Pararara, estamos de volta, graças a Deus. Segundo tempo, Bélgica, Espoia, Espoia na frente. Marcos Vinicius? Opa. Marcos Vinicius do Santos? Não, 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 o meu é Leandro. MD, Flávio, Fernão. Olha o gol, gol da Bélgica. Gol! 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 Vem, 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 vem! Gol do Wilson, gol do Wilson. Gol legal do Wilson. Alexandre, eu te berto novamente. Tranquilo, meu querido? Vamos lá, gravei, gravei sim, gravei sim, não perdi não. Esse quem perdeu foi ele. Quem perdeu aqui foi ele. Pô cara, você perdeu a minha mensagem, Fabiano? Pô, vem a mensagem que eu mandei, mandei pro anjo. Se eu ganhar, se eu perder o jogo, se eu ganhar o jogo eu não vou te dar uma camisa retrô no branco. Vamos dar uma olhada no serpinho aí. Eu vi, cara, eu vi. Mas o que você achou dessa voz aí? Ai caralho. Tá igual. Olha aí. Percebeu? No dia do médico. Quase tiras, né? O Wilson fez o gol. Um a um, a Espanha estava vencendo. Estava. Estava vencendo. Wilson fez o gol. Wilson fez o gol. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. O Wilson fez o gol. Ai, ai. Meu perro. O Wilson fez o gol. Ai, mas ela ficou legal. Um a um, vamos lá. Oh rapaz. Ai meu Deus. Oh rapaz. O Jocleber e o Fernandão continuam brigando aí, cara. O Coelho e o Jocleber. Geraldo, boa semana, hein, rapaz. E o nosso Flamengo vai ser campeão brasileiro, se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos lá, olha o dinamite. Wilson! Gol do Wilson! É gol! Gol do Wilson! Gol! Outro gol, outro gol. Dois a um. Virou. Tocou na saída do Valdemir. Tocou na saída do Valdemir, Wilson. Gol legal, gol legal. Dois a um. Dois pela Rússia. Ô, garoto. Dois a um. Vira a Bélgica. Vai, vai, vai. Wilson, vem isso aqui. Bélgica, dois a um. Wilson, vem os gols. Cara, tudo é muito bom, hein, velho? Produção, como diz o João Kleber. Produção. 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 Dois a um. E vou lá, dois a um. Produção, nunca me socorre. Uma pegadinha. Silvio Santos, né? Cadê a produção? Produção. Caramba. Caramba. Vamos, vamos, Rodinho. Vamos aí, ladrão. Vida que segue, como diz o Chico Pinheiro. Bom dia. Bom dia, Brasil. Bom dia, Brasil. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Ô, rapaz. Pô, Jossel, é boa, tá indo embora? Tá vazando falta do time. Eu sei a estrela do time. Wilson, usa o meio dos dois. Ajuda, ajuda a palha. Dois gols do Wilson. Parabéns, Wilson. O Wilson. O Berkamp fez o gol de pênalti. O Wilson fez os dois gols no começo do segundo tempo. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver, vamos ver. Aperta, aperta. Aperta, aperta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Foi boa, foi boa, foi boa. Esse chute aí é o Michel, é o Nenê Bota o pé da bola aí, porra, bota o pé da bola Sai, sai Vai, 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 vai Boa, boa Boa, 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 boa Boa Para aí 11 pontos Boa Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer